Agora vou fazer uma música aqui Pardinho e Pardal Foi a dupla que o Pardinho fez Quando separou o Tião Careiro Segunda vez ou terceira vez Acho que foi a segunda vez que ele separou o Tião Careiro Fiz a dupla Pardinho e Pardal Dos anos 79 até 82 Se não me falha a memória Essa linda música aqui deles Ficou muito bonita nas vozes dele Então agora vou fazer pra vocês A música deles que é Horas Perdidas Não me interessa se ama o outro Se você hoje não me quer mais Não me interessa onde e como vive Pra mim tanto fez Como tanto faz A tua jura e tuas falsidades Me inspiraram Este novo tema Pode amar Quem você quiser Siga o destino De falsa mulher Boa e merrante E hoje é meu leiva E numa mesa cheia de bebidas Muitas mulheres estão ao meu lado E faz lembrar E faz lembrar Os teus beijos falsos Do nosso amor Morto no passado E cada uma Sempre nova jura Só falsidade Todas elas têm Muitas promessas De um puro amor Isto pra mim Não tem mais valor Não acredito Não acredito em mais ninguém Quando encontramos Ainda me olha Com esse olhar Cheio de traição Minha alma Inspira Cheia De vontade Fazer de novo Mais uma Canção Tarde da noite Sempre estou Nas ruas Sempre vagando É o destino meu Tenho milhares De horas Perdidas É como um palco Esta minha vida E o cenário É o nome seu É o nome seu Eu amo Eu amo Eu amo